Já tá filmando? Tá filmando, já tá filmando. Fala, galera! Você não quis dizer isso? É? Galera de Salinas, tudo bem? E aí? Beleza, gente? Fala, galera! Meu nome é Zé Antônio, José da Física. Eu sou o Felipe, professor de Biologia. Eu sou o Thiago, professor da Agroindústria, da Veterinária. E hoje, o que nós vamos falar com a galera hoje? A gente vai divulgar pra vocês o Pint of Science. Uma pitada de ciência outona. E o que é o Pint of Science? O Pint of Science é um evento mundial, que ocorre em 29 ou 30 países, aqui no Brasil e mais de 180 cidades, e que visa principalmente a divulgação científica. A divulgação científica e vai acontecer quando, hein? 11, 12, 13 de maio, não é isso? É isso aí. E pra galera de Salinas e região, onde que vai ser o evento Pint of Science? É, a ideia é divulgar a ciência no bar, no boteco, no ambiente informal, tomando uma cervejinha igual a gente tá aqui. Então, aqui em Salinas, o Pint of Science vai ocorrer no bar Chaplin, Chaplin Rock Bar. Isso, desde já vocês estão convidados pra estar aqui conversando com a gente, trocando ideias, escutar o que os pesquisadores aqui da região tem pra dizer pra vocês. Eu vou deixar o endereço do Chaplin Rock Bar de Salinas no primeiro comentário fixado no vídeo, e também vou deixar as redes sociais pra vocês acompanharem e o site oficial do evento. Lembrando que no Norte de Minas, só três cidades? Só três. Salinas, Genaúba e Diamantina. No Brasil inteiro, mais de 180, não é isso? Mais de 180. Ao mesmo tempo, vai acontecer de 11, 12, 13 de maio. É isso. É isso aí, galera. Não percam, o evento vai ser muito bacana. É isso aí. Valeu. Vem tomar uma com a gente e falar de ciência. Saúde! 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 Saúde!